Acerca da lógica sentencial, julgue o item. Então, pessoal, na questão anterior, foi uma questão de equivalência lógica. Só que ali a frase estava escrita, né? E geralmente é mais fácil quando a frase, quando a questão está escrita, né? Não está representada simbolicamente. Por quê, pessoal? Tem questões que ele usa a representação. Então, as letras do alfabeto, elas representam frases, elas representam as proposições. E cada operador lógico, ele tem uma representação, um símbolo, igual na matemática. Então, vamos lá. Repete, please. Olha o inglês aí do tio Marcão. Vamos lá. Vamos lá. Vou passar aqui para você rapidamente os símbolos dos conectivos lógicos. Vamos lá. Repete aí na sua casa. E. O chapéuzinho é o E. E. O. 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 C, então. E C e somente C. Deixa eu voltar aqui. Senão, você não vai visualizar. Olha aqui. Olha que mico. Eu tenho que aparecer aqui novamente. Então, vamos lá. Deixa eu aparecer aqui. Vamos lá. Deixa eu até colocar, acho que a tela é maior. Para você verificar como é. Fica melhor assim para a gente. Vamos lá. Preste atenção aí. E. O. 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 C, então. E o C e somente C. Então, esses seriam os símbolos dos operadores lógicos. Agora, voltamos aqui para a questão. Vamos lá. De boa. Deixa eu sair agora. Vamos lá. Voltamos aqui para a questão. Olha o que ele está falando. Se P, Q, R e R e S forem proposições simples, então, as proposições serão equivalentes? Ou seja, elas possuem a mesma estrutura lógica? Aí eu vou verificar. Aqui é um julgamento. A gente vai verificar. Vamos lá. Está aqui a proposição. Vou colocar a tela aqui. P, ou R, seta, Q e S. É isso? O e E. Beleza. O que diz a primeira regra de equivalência lógica, pessoal? Que nós estudamos na questão anterior. Trocamos uma ideia na questão anterior. Pô, Marcão. Mantenha o C, então, na frase, que é a seta. Nega tudo e inverte. É isso? Nega. Tudo. E inverte. Sim ou não? Mantenha o C, então. Nega tudo e inverte. Então, eu vou aplicar aqui a regrinha. Nega tudo. Nega tudo. E inverte. Só que quando a gente nega o E, automaticamente ele vira o O. E vice-versa. Quando a gente nega o O, ele vira o E. É as leis de Morgan. Então, tem uma regrinha. Não basta só negar. Quando a gente nega o E, ele vira o O. E quando a gente nega o O, ele vira o E. Aí, pessoal, aplicando a regrinha, como é que ficaria aqui? Negação de Q e S. Ficaria negação de Q ou negação de S. Beleza. Seta, né? Mantenha o C, então. Agora, vamos negar lá a primeira. Porque a primeira vai lá para o final agora. Negação de P ou R. Lembrando, o O vira o E. Não é isso? Vai ficar negação de P e negação de R. Aí, pessoal, para a gente dar o fatality, eu vou comparar. Essa estrutura aqui é igual a essa? Sim. Então, realmente, elas são o quê, pessoal? Elas são logicamente, deixa eu colocar aqui, essas estruturas, elas são logicamente equivalentes. Legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou julgar o item. Deixa até eu voltar aqui. Cuidado. Resolve a questão, respira e vai julgar o item. Olha o que ele está falando. As proposições serão equivalentes? Sim. Se a resposta for sim, o item para o SESP está certo. Legal? Lindo demais? Se P e Q forem proposições simples, Então, a proposição é uma tautologia? Vamos lá, pessoal. Quem é o cara que está aqui no meio? É o C e somente C. É a dupla seta. O que você entende por tautologia? Tautologia é quando a estrutura lógica é sempre verdadeira. E no C e somente C, o que diz a tabuada dele? Iguais da V, diferentes da F. Então, para dar sempre verdadeiro, tem que ter o quê? A mesma estrutura. Tem que ter a mesma estrutura. Então, olha lá o que eu coloquei. Iguais. Isso é a tabuada do C e somente C. Beleza? O que diz a tabuada dele? Do C e somente C? Iguais da V, diferentes da F. Legal? Deixa eu ver se está cortando, não está cortando. Vamos lá. Só que aqui, pessoal, pegando até a questão anterior, esse símbolo aqui também é da negação. A negação pode ser representada através de dois símbolos. Negação do O. Lei de Morgan. Negação do O. Para negar o O, ele vira o quê? O E. Não basta só negar. Não basta só negar. Tem que trocar o O pelo E. Então, vamos lá. Vou desenvolver aqui a negação dessa proposição. Ficaríamos com negação de P. Negação de P. E aí, o que vai acontecer? O aluno tem que ser malandro. A negação da negação vira afirmação. Não é isso? A negação da negação vira afirmação. Ser e somente ser... Aí, do outro lado, eu não fiz nada. Aí, você mantém. Legal? Aí, você mantém. Olhando essas duas estruturas lógicas, pessoal. Olhando essas duas estruturas lógicas, pergunta aos senhores. Olhando as duas estruturas lógicas. Elas são iguais ou elas são diferentes? Responde aí para mim, por favor, para você tirar o 10. Nessa aulinha, elas são iguais ou elas são diferentes? Marcão, elas são iguais. Cara, então, o que acontecer de um lado, vai acontecer do outro. Se a primeira for verdadeira, a segunda também vai ser verdadeira. Se a primeira parte for falsa, a segunda também é falsa. Por quê? É a mesma estrutura lógica. Então, os valores são iguais. Se os valores são iguais, pessoal, isso aqui vai ser sempre verdadeiro. Não precisava você montar as tabelas verdades, ir para o braço. Então, pessoal, é tudo isso que nós ensinamos lá no nosso curso. São métodos de resolução que vão fazer você ganhar tempo na prova. É a malandragem. O aluno que não fez o curso com a gente, que não sabe o método, que não estudou, ele vai para o braço, ele vai montar as tabelas verdades. Aqui, até dava para o cara montar, porque temos ali duas proposições, P e Q. Agora, imagina se ele te dá uma estrutura com quatro proposições. Pô, tua tabela seria gigantesca. Então, pessoal, tem que ter essa malandragem. Beleza? Então, agora, pessoal, vamos analisar o item. Então, a proposição é sempre uma tautologia? Deixa eu ver se cortou. Não. É sempre uma tautologia? Sim. Se a resposta for sim, o item está certo.